Na noite desta quarta-feira, 6 de julho, foi inaugurada a revitalização do espaço da Feira Livre Arlindo Caetano de Oliveira. O projeto de revitalização da Feira Livre foi iniciado pela Prefeitura de Piuí em outubro e após praticamente oito meses de obras e investimentos, a feira finalmente foi inaugurada. Conversamos com o prefeito, Dr. Paulo César Vaz, que nos falou da obra, do seu valor e tudo o que foi feito no espaço. Um espaço amplo, bonito, moderno, que eu tenho a certeza que será muito bem utilizado, tanto pela nossa população como também pelos nossos feirantes, para que eles pôr e comercializar os seus produtos. Tenho certeza que esse espaço será também objeto de uso de toda a nossa sociedade para eventos, Copa do Mundo que está aqui por chegar este ano. Então eu fico muito feliz de estar realizando esse trabalho juntamente com todos os nossos secretariados, todos os funcionários da Prefeitura, e entregar mais essa obra para a nossa população. Certo, prefeito. Esta obra, qual o valor que essa obra ficou? Nós conseguimos uma emenda parlamentar de 250 mil reais e o restante são recursos próprios da nossa Prefeitura. Uma obra totalizando quase 800 mil reais na sua integralidade. O trânsito aqui na rua continuará? Sim. A princípio, o trânsito de veículos pela rua Getúlio Vargas foi bloqueado durante a execução da obra, mas a partir de amanhã, quinta-feira, esse trânsito está liberado para os veículos transitários, motos, caminhões e veículos automotores transitários normalmente. Há algumas pessoas que questionaram bloquear essa via para ficar como um mercadão. A primeiro momento não é a nossa intenção, mas se essa ideia for amadurecida, pode ser que ela se torne uma realidade. Sim, prefeito. Além do piso aqui que foi nivelado, o que mais foi feito aqui para as pessoas saberem em que se deu essa revitalização? Aqui mesmo onde nós estamos gravando essa entrevista era uma quadra, antigamente. Então, totalmente desconcertado o piso. As alvenarias que estão aqui atrás eram antigas, sem acessibilidade, sem condições de higiene adequadas. Nós destruímos, fizemos mais três alvenarias. Reforma do banheiro, o fechamento lateral, nova iluminação em LED, a pintura como um todo, o piso que foi totalmente reformulado, o piso polido, e também os bloquetes da rua Getúlio Vargas que não existem mais. Agora é um bloquete, um bloco intertravado, sextavado, onde nivelou o piso da rua com o piso do passeio. Conversamos também com o presidente da Associação dos Produtores Artesanais de Alimentos de Piuí, Messias de Paula Rosa, conhecido como Messias Carneirinho. Messias disse que ficou muito emocionado e muito feliz com o novo espaço, agradeceu ao prefeito e disse que a partir do dia 10, domingo, a feira irá funcionar no novo espaço. A gente tem uma intenção de colocar a alimentação lá na beira do campo do Atlético, na beira do muro. Depois tem no meio, a gente vai colocar o hortifruti grangeiro, que é as verduras, as folhas, alface, tudo quanto vai, entende? Assim, as pessoas vão vender. E no canto aqui, a gente vai colocar essas coisas do bijuteria, roupa, artesanato. A gente tem 78 pessoas já trabalhando aqui e tem mais 72 que estão na espera. Falamos também com a feirante Leila, a Leila Lanches, que nos disse que gostou muito do novo espaço para trabalhar, principalmente pela higiene do local. Ficou bem mais limpa, mais ampla, tipo assim, vai agradar bem mais o pessoal, né? Comida é essencial, higiene, limpeza. Então assim, eu acho que é tudo de bom, ficou muito bom, bom mesmo. E hoje, nessa inauguração, né, muita gente aqui, muitos pastéis saindo, né Leila? Graças a Deus, nossa, superou a expectativa, todo mundo prestigiando a gente, está muito bom mesmo, maravilhoso. Conversamos também com a consumidora da Feira Livre, Maria Lúcia, que elogiou o espaço, dizendo que ele ficou maior e bem melhor para toda a população e também para os feirantes. Ficou maravilhoso, não tem nem como explicar como ficou bom o espaço, né? Tirou aqueles degraus aqui, né? Aumentou a feira e parabéns ao prefeito Dr. Paula, sua equipe e os feirantes, né? Que vai trazer muito benefício a eles. Eu estou encantada.